E aqui estamos no vídeo do Japeto Vivo de Angelinho, Pernambuco Através do nosso canal para todo o Brasil, gente Vem conferir as ofertas aqui na cidade de Angelinho A Grécia e Pernambuco Logo para você aí, valeu irmão É inscrito no nosso canal aí ó Ó o doce, ó o doce quebra-queixa aí ó Ó quebra-queixa, quebra-queixa aqui ó Aê irmão Ó é Só de primeiro a mais ó Feijão de corda Vem conferir as ofertas aqui diretamente da feira-lhe-lhe Ó é neguinho de novo aí ó A delícia aí do Nordeste Mostra aí para o povo lá de São Paulo ver ó é Tapioca Tapioca aí ó Tapioca feitinha na hora Tem de tudo aqui, ó é ser para tudo Tem de tudo, bota aqui dentro da bolsa por favor Pode estampar aí e pode tirar Olha, ganhou uma tapioca aqui ó Valeu meu irmão, obrigado Aqui é assim ó Agora diz a mulher aqui que eu vou pagar Mas em preço por causa de uma tapioca tá vendo aí ó Olha Tem doce aqui ó, tem a goma, a massa que vem fazer bola Pede moleca Valeu neguinho, obrigado, Deus abençoe Fica com Deus Olha aí ó Ganhamos uma tapioca já Feira livre de Angelinho aqui ó Vem conferir as ofertas Diretamente da cidade de Angelinho Feijão de corda tem com força aí Olha Olha Bom dia Vem quanto tá aí o feijão de corda 3 kg por 10 3 kg por 10 3 kg por 10 Parado com força Vou levar o feijãozinho de corda para comer bacana Vem conferir as ofertas de Angelinho em Pernambuco aqui ó Olha Essa é a feira livre É realizada todos os sábados Ô Todas as quarta-feiras gente Essa feira é realizada aqui no Agreste e Pernambuco Já encontramos vários Vários inscritos do canal que reside lá na cidade de São Paulo Estamos por aqui ó Na feira livre de Angelinho Quero agradecer a cada um de vocês que são inscritos no canal gente Valeu pela força E estamos por aqui ó Na feira de Angelinho Olha Tem um brega ali ó Olha Tem um brega ali ó Olha a outra que dá visão aí ó Olha Olha a outra que dá visão aí ó Olha a outra que dá visão aí Valeu aí gente Olha aí ó Ô Baiano Bota a usina para moer Baiano Olha Baiano ali ó Primeira usina Então Estamos juntos misturados Oi patroa Oi Depois digo que eu não vim Eu vim tarde mas vim Olha aí ó Tempero aí E trinta ovos é quatorze reais aqui na promoção ó Vem Vem comprar barato Ô Antônio Sim Tá bom meu filho Beleza ó Ô Val Esporte Olha nosso amigo Val Esporte aqui mais uma vez ó Olha Aqui meu filho Estou aqui fazendo pedido para sexta-feira já Graças a Deus Você é um bom batalhador que desabrava cada vez mais Nem viajar o Viajo Marcos Só num pedido graças a Deus Né? Meu filho vida com Deus Deus abençoe Eu abençoe a todos Olha aí ó Feira de vidriã de mim ó Bolsa aqui ó Olha uma bolsa boa Para viajar ó Vai viajar ó Vai viajar ó Vai viajar ó Mas é lotério que tem bastante gente E E E E E Olha aí ó Colega aqui da Da verdura aqui ó Valeu meu amigo Ô Marquinho Sim sim meu Deus Tamo junto meu irmão Olha isso aqui Valeu 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 Fica com Deus Deus abençoe Boa feira aí Boa feira aí Olha aí ó Já tem preparativo aí para dia de final Vem para feira de vidriã aqui da cidade de Angelina Olha Tem peixe Olha Józinha está aí ó Józinha Józinha Olha o caju Olha aí ó Józinha meu patrão Olha a chá Olha Olha Chá Olha o caju Olha o caju Olha o filé O filé está aqui desse lado Olha 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 o caju Olha o caju Olha o caju Seis por cinco Seis por cinco Olha aí ó Menos de um real Menos de um real Grande e grosso Olha aí O pessoal ontem estava perguntando para o caju Olha aí O que é caju que fosse Olha Seis Seis é cinco reais Valeu Józinha Boa feira Abacaxi aí ó Abacaxi bom aí ó Olha É a feira livre aqui da cidade de Angelina Através de nossos canais Feira livre aqui da cidade de Angelina Para todo o Brasil Olha o homem do bolo aí Vê o patrão Ô meu Józinha Está tudo bom né Por aí Primeira qualidade de luxo Fica com Deus Olha aí ó Vamos Vamos subir por cá Pegar na manga Pegar subindo que descendo é contramão Pegar subindo que descendo é contramão Arrocha por aí ó Viu Olha Orlando está ali para cima O homem do ovo O homem da picanha sem osso Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ô Orlando Olha o homem da picanha aí sem osso Olha aqui ó Quatorze reais ainda É quatorze ainda É quatorze Picanha sem osso aqui Trinta picanha sem osso Para o quatorze Olha aí Olha aí Um o eixo Filho com polícia e o filho deles É a patência minha patência Somos nós Ô Orlando e lá Olha aí Olha aí Olha aí A tos é aqui ó Esses e minha patência Todos juntos E lá em canhotinho Saudação da Pai Saudação da Pai Saudação da Pai Saudação da Pai Valeu meu filho Deu boa feira aí Vereador Eu pensei que está em canhotinho É verdade Valeu Olha aí Olha aí ó Opa Olha aqui em bota Oi meu pai Olha a banana e abacaxi É Olha aí Olha aí Chega pra melancia e abacaxi Tamo junto mesmo Do céu clara Olha aí ó É a feira livre aqui de Angeli em Pernambuco O patrão do doutor está hoje ó Olha 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 aí ó A feira da galinha aí Olha Meu patrão Tem cuscuzera Tem panela de impressão Tem cafeteira Olha Baldo de bacia tem com força Isso aqui é tudo na promoção aqui ó Ele vem já Olha o homem veio trazer as mercadorias Que está vendendo tudo baratinho ó Olha Um balde para carregar água Olha Olha aqui ó Olha os baldes Panela de toda qualidade ó Tem de cheiro também Tem variedade Tem variedade Tem variedade aqui ó Ganhote em São João Angelim Mais a um Ele dá água de dentro Olha aí Muita oferta Olha Eu acho interessante Olha Não tem dela hoje não Não estou vendo não A cafeteirazinha Aquela Qualquer pessoa faz café naquela Gente boa feira Deus abençoe vocês Fiquem todos com Deus Olha aí gente Essa é a feira de Livros de Angeli Aqui ó Através do nosso canal Finalizar esse vídeo Por cá Quem gostou deixa o like Compartilha com a gente Quem não é inscrito Se inscreve lá no canal Esse é mais um vídeo aqui na Feira Livros de Angeli Valeu